Por que não estamos a ver os comentários? Eu quero ver aqui a cena, eu queria comunicar, agora sim vai aparecer, ok, não liguem para o quarto, desorganizado, ok. Tem que pôr óculos, para aparecer os filhos, para aparecer os filhos, ok, família tudo bem, sou a Isaac Nera, obrigado por estarem conectados, ligados já a essa live, mas sim uma live relâmpago, não está nada programado, só para vos dizer, essa é uma pequena live que decidimos fazer, para vos informar, que hoje no High Line, vai ser top, aqui em Nampula, fica em Marer, acho que é isso, está em Marer, Marer do lado, não vou vos dizer detalhadamente, mas é Marer, é um novo sítio, e vai ser música acústica, estarei eu, um dos melhores DJs que não pula até, senão o Norte, estarei também com o Sérgio Maposse, e acompanhando aqui por esse grande jovem, grande homem, que dispensa quaisquer tipo de comentários, ok. Assim, esse é um pequeno ensaio, estamos a ter, e vocês estão a ter a oportunidade de ouvir mais ou menos o que vai acontecer, não vai demorar a live, 10 minutos. Amor, dê-me um minuto Hoje eu quero dizer de tudo Minha vida é você Eu não te troco por ninguém Você faz de mim um homem completo Muitas vezes demonstrei Quem não te ama O orgulho em mim Estava a reinar Fostei julgada por amigas Humilhada pela família Tu tens Pra mim Hoje eu consegui Mudar Graças a ti Hoje eu tenho um lar Hoje eu tenho um lar Hoje eu me sinto feliz E amado Hoje eu vim dizer mulher Obrigado Hoje eu consegui Mudar Graças a ti Hoje eu tenho um lar Hoje eu me sinto feliz Hoje eu me sinto feliz E amado Hoje eu vim dizer mulher Obrigado Assim Contigo aprendi que família Comi a mesa Sou um pai babado Sou um pai babado Troco o fraldez da minha princesa Hoje eu tenho orgulho de chamar-te Minha esposa Em nome do nosso amor Recebo essa rosa Os dois a pé, né? Que não são amiguinhos Que não Nunca lembro que eu és Muitas vezes Demostrei Não te amar O orgulho a mim Estava a reinar Foste julgada Humilhada 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 Hoje eu vim dizer teu amor Obrigado Essa vai ser também mais pra brincar, é mais interativa, né? Vou chamar alguém ali Qual a outra que ainda não mexemos? Tem aí? A lista? Hello! Essa música está disponível, família É uma música que eu fiz com DJ Fire Game Se forem a pesquisar Aparece aí DJ Fire É Zikner Então procurem, chama-se Obrigado Mulher Uma música muito bonita, vocês vão gostar ouvindo ela também E eu Obrigado, estou a ver muita gente aqui Manica está aí naquela porta Ok? Beira Nice Manica na cala, beira Vai me conhecer, venha no iLine Vocês... Eu tenho que saber onde tais Se estiver aqui na cidade de Nampula não tem estresse Estamos aqui Hum... Cansei? Essa sequência Ok? Depois de uma leg, tem que entrar uma... um pouco maior É... Outro Eu estou cá, bisa com mim Aí eu... B... 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 Essa tá... A primeira, a primeira... A primeira, a segunda, a segunda, a segunda... Sim. Ok. Ok. Sim. 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 Podem não ser exatamente daquele peito... Desde que o começo seja... Alguém conhece essa música? Comente aí o nome dessa música Para quem conhece Tocou o iPhone Olha menina Comidas tu fora e agora queres o que? Me diz Foi você quem escolheu Essa loucura de terminar de assim Tu me deste o fim Me vai no querer A cada vira me que não treca A cada vira que não ponha Porque ele é de dever Me vai no querer A cada eu preferia que isso fosse no bom Agora não Até porque combina mais E aí O que é isso? 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 Estou cansado desse meio do meu sonho Desde que tu foste amanhã, juro, eu não durmo Eu dei noite e não curto A sonha eu tento, eu não Juro, eu não aguento Está doendo o meu peito Meu único arrependimento nesta vida Foi nunca ter te dito como eu sofri Não finges não me amar Não finges não gostar Para no final você sofrer com o meu amor Volta pra mim Volta, 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 volta Já não aguento mais Eu pego o castigo Não beijar tua boca Não sentir teu cheiro Reza muito Reza muito Reza nada Não sentir teu cheiro Eu talvez sofro com essa distância que nos separa Choro toda de amor Então já tem tua boca na minha Mas eu tenho medo Amor, volta, 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 vai Amor, volta pra mim Amor, volta pra mim é um pio você não tem estresse porque você não tem nenhuma variação só vou dando aquele sinal de embalagens a outra qual que ainda não exames é que só e tu não precisa olha eu vou responder assim vou escrever meu irmão em vez de responder porque já fizemos assim já passaram-se os minutos que havíamos prometido sim